Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Infection Friends Only aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui está em pré-alpha, então eu estou trazendo aqui a versão pré-pré-pré-pré-pré dos prés do maior pré do universo, tá bom? Então não peguem no pé do jogo, sim, tem banho, sim, tem problemas, sim, tem coisas que eles vão melhorar ainda Deixa eu, inclusive, diminuir um pouquinho o volume aqui do jogo, né? Ok E, contudo, galera, o que eu quero mostrar pra vocês é a ideia do jogo, porque me chamou muito a atenção De verdade, tá? Lembrando que esse vídeo aqui está sendo patrocinado, vou deixar um link aqui na primeira linha da descrição Se você puder clicar nesse link, vai ser maravilhoso, vai ser redirecionado pra parte do Infection Free Zone Se você se interessar por um jogo, adiciona lá na sua wishlist, tá bom? Então, bora pra jogatina Galera, vou pedir também pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Legal Primeira coisa desse jogo, ele é um jogo, tá? A pegada dele é o seguinte Foi criado um vírus, obviamente, um vírus surgiu e ele começou a devastar o mundo, ele começou a se espalhar pelo mundo E esse vírus, basicamente, pegava as pessoas e transformava em loucas, ficavam loucas Só que esse vírus foi evoluindo até um ponto que essas pessoas que ficavam loucas, elas começavam a ficar blue thirsty Meio que sedenta por sangue, tá bom? Meio que vampiras mesmo Então, começou a ter uma catástrofe geral, os governos tentaram erradicar as pessoas que estavam infectadas Enfim, foi uma loucura E o que restou pra humanidade foi se esconder debaixo de bunkers Basicamente, ali em bunkers, em sótãos, coisas desse tipo, ficaram escondidos lá E depois de muito tempo, né? Ficavam esperando ali pra um retorno do governo O governo mesmo pediu pras pessoas que não estavam infectadas se esconderem, tá bom, pessoal? Depois de muito tempo Muito tempo passaram mesmo, 10, 20 anos Eles saíram do sótão através do que eles receberam um sinal Falando, olha, já dá pra sair, finalmente, né? Mas não fiquem fora à noite, porque ainda tem infectados à noite Então a gente tá num mundo totalmente apocalipse Onde a maior parte da humanidade foi dizimada Sobrou muito pouco do governo, basicamente nada do governo E tem a resistência agora que você tá tentando sair pra buscar comida, pra buscar outras coisas Afinal de contas, seus estoques não duram pra sempre, certo? Vamos começar a jogatina E eu quero mostrar a primeira coisa pra vocês A primeira coisa desse jogo é Você escolhe uma zona no mundo E é uma zona real, galera Eu achei isso muito insano Isso aqui é um feature extremamente difícil de se implementar, tá? Eu vou escrever aqui São Paulo E eu vou colocar aqui a região onde eu morei, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui rapidinho Só pra eu entender o mapa Isso aqui é a marginal Eu acho que eu morei por aqui Cadê? Cadê, galera? Deixa eu achar aqui só um segundo Tá? É nessa zona aqui que eu morei, tá? Da outra vez que eu joguei, eu também peguei a mesma zona Só pra testar o jogo E os quadrados estavam diferentes Mas é exatamente aqui Então, sim, você pode dar load no mapa de maneiras diferentes Provavelmente ele vai te jogar pra regiões diferentes Vamos conversar ali, então E a ideia, galera, é o seguinte Você meio que tá saindo Você vai vasculhar Você vai procurar comida Você vai tentar resistir E se lembrar Que durante a noite Os zumbis vêm, né? Não são bem zumbis São mad Mad São pessoas loucas ali Blu-thirst, etc Mas a ideia é essa Achei o jogo muito interessante Você recebe sinal o tempo inteiro Você recebe comunicação o tempo inteiro Você tem os trabalhadores Ele é meio que um Um city building Vocês vão ver Ele é meio que um city building Um city management ali Um colony management mesmo Só que no mundo apocalíptico Quando você tem que se esconder durante a noite Achei muito interessante a ideia do jogo E o mais legal ainda Essa parte De você conseguir De você começar jogando, né? Em uma região legal Real Você pode, por exemplo, colocar na rua de sua casa Eu não vou colocar aqui na rua de minha casa Não acho bem legal fazer isso pra vocês Mas você, aí na sua casa Pode simplesmente jogar na rua de sua casa É muito louco isso, tá? Muito legal mesmo Essa feature que eles implementaram E é um feature insanamente difícil de programar Pra quem aí É do mundo da programação Sabe que não é nada trivial Você teria que linkar com um mapa Qualquer, por exemplo, o Google Maps E daí você tem que fazer o parsing dessas coisas Transformar essas coisas em game Objects Enfim É uma coisa meio insana aqui, tá? Como o jogo tá em pré, galera Às vezes o launch dele demora menos, tá? Deixa eu fazer um corte aqui E voltar Quando o launch estiver finalizado Ok, pessoal Infelizmente eu tive que pular aqui A parte de selecionar o Headquarter O seu quartel general aqui Porque tava travando muito Eu não tava conseguindo mostrar pra vocês Mas vamos lá O jogo tá em pré-alpha, galera O jogo tá em pré-alpha Repara só Então aqui tá o primeiro contato O cara falando Operadores Esse aqui é o líder de esquadrão Nós fizemos Nós conseguimos sair do nosso bunker A vizinhança parece desertada Parece deserta Enfim Coisas desse tipo aqui E agora procure por comida Deixa eu pausar o jogo aqui rapidinho Já tá pausado Perfeito Aqui em cima nós temos recursos, tá vendo? Isso aqui é com Isso aqui eu não me lembro, na verdade Acho que é comida enlatada Isso aqui é munição Isso aqui é aço Isso aqui é madeira Tá meio estranho, mas é madeira, eu juro Isso aqui são armas, munição Coisas desse tipo Isso aqui são grãos Sim, dá pra adquirir grãos nesse jogo E isso aqui é comida preparada Tá certo? Então repara que a gente só tem Kenned Food aqui, né? Nós temos só comente e comida enlatada Além disso, pessoal Outra coisa bem interessante de entender Aqui dentro do jogo é o seguinte Aqui nós temos os cidadões, tá vendo? E aqui tem lugares que eles podem trabalhar Então repara Tem muito lugar que eles podem trabalhar Tá certo? Então por isso que eu falei que é meio que um colon builder e tudo mais Aqui tem ordens pra gente falar pra esses cidadões E aqui tem construções que nós podemos fazer Beleza, do que que se trata o jogo? Galera, começou de dia, tá vendo? De dia, em geral, tá? Você não encontra ordens de zumbis Ou elas, ordens de pessoas loucas Ou elas estarão escondidas Elas só saem à noite, tá? E se elas saírem à noite Encontrar o céu Obviamente elas vão ficar sai e tudo mais Então Esse jogo é bem estratégico, na verdade Você tem que pensar bem O lugar que você vai tomar e tudo mais Eu ainda não cheguei a olhar Os esquemas de Ah, é porque não tem também, né? Tecnologia e tudo mais Essas coisas aqui ainda não Leis E outras coisas Ainda tá em pré-alpha Então não tá disponível Legal Então vamos lá O que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu dar um zoom Zoom aqui, galera Sabe o que é legal? Isso aqui, ó É o Shopping Bourbon Tá vendo? Eu estou em São Paulo aqui Isso aqui é o Palestra Itália Não dá pra ver Mas é o Palestra Itália É o estádio do Palmeiras Tá certo? E eu morava exatamente nesse prédio aqui Eu não consegui colocar ele pra Pra gente iniciar nele Mas eu consegui colocar no prédio do lado Isso aqui era um prédio, tá? Isso aqui é um prédio Isso aqui era um prédio Então eu morava exatamente nesse prédio Aqui de frente Nessa zona aqui É o Sesc Ou é nesse prédio aqui Enfim Não me lembro exatamente agora Enfim Aqui tá o nosso esquadrão É muito legal isso Essa parte de vir O real aqui e tudo mais Dá pra colocar labels? Deixa eu ver aqui O real querou esses labels assim Pronto Dá pra ver o nome das ruas Tá vendo? É bem, bem, bem da hora Ah, legal Então o nosso esquadrão tá aqui A primeira coisa que eu quero fazer É procurar nas vizinhanças aqui ao redor Tá certo? Então vamos nesse lugar aqui Eu cliquei com o botão direito Tá certo, galera? Então agora se eu despausar Ele vai lá Tá certo? Ele vai lá E ele vai começar a procurar Escavenja Tá certo? Outra coisa bem importante Que a gente vai precisar Eu quero gather wood Eu vou colocar aqui A madeira dessa região aqui Seja coletada Tá certo? Aqui eu vou colocar Não quero 30 pessoas aqui Eu quero 15 Madeira é uma coisa Que a gente vai usar muito Então eu quero 15 pessoas aqui Beleza Eu quero gather bricks Deixa eu ver aqui Nessa região Deve ter bastante bricks também Perfeito Aqui eu quero utilizar 15 é muito aqui 10 Perfeito E daí eu preciso de gather metal Metal costuma ser um pouquinho mais difícil de coletar Inclusive Eu não tenho Ah, tem Tem um pouquinho aqui Não muito Mas tem um pouquinho aqui Vamos colocar Todo o restante das pessoas aqui Pode ser por enquanto Beleza, ok Então nós estamos coletando os materiais básicos aqui E estamos fazendo escavenja com esse cara Repara que ele achou Que é a needful aqui Conforme ele está fazendo escavenja Tá certo? Ele está tentando fazer ali Tá? Achando que é a needful Não sei se ele vai achar Isso aqui Tá abandonado Mas esse símbolo aqui Significa que Pode ser que eu ache grãos ali dentro Interessante Um pouquinho Perfeito Procurei Deixa eu voltar pro headquarter Entreguei o needful Repara Guardei o needful lá E deixa eu fazer escavenja Nessa região aqui ao redor Eu poderia adaptar esse lugar Posso adaptar esse lugar Pra virar alguma coisa Talvez Eu gostaria E vamos começar a fazer isso Eu quero que isso aqui vire uma cook house Tá certo? Por quê? Porque se isso aqui virar uma cook house Galera Se a gente conseguir Grãos Nós vamos conseguir transformar Em comida preparada Que é bem mais nutritivo Que termina Que demora mais tempo pra acabar E eu consigo Utilizar meus recursos de maneira melhor Qual que é o problema? Eu vou ter que defender essa casa também Tá? Depois vocês vão ver como é que é isso Além disso Seria muito interessante Que a gente construísse Algumas wood towers Aqui na frente Wood towers É justamente pra parar Essa galera Tá? Eu vou construir pelo menos Uma aqui na frente Depois eventualmente Cercar esse lugar aqui também De cercas e tudo mais Por enquanto é isso Enquanto isso a gente vai fazer Nos carves verdes aqui Enquanto isso aqui Ah, eu não tenho Eu não tenho construtores Porque a galera tá toda ocupada Deixa eu tirar Vou tirar um daqui Vou tirar Um, dois, dois, quatro, cinco Daqui Eu vou colocar todos aqui Pra construir esse lugar Tá certo? Então a gente vai investir nesse lugar aqui E tentar construir ele o mais rápido possível Na real Não preciso construir isso aqui também Perfeito, ok Agora sim Então três construindo aqui Três construindo aqui Um resto aqui Beleza, tá ótimo Achei mais caneta de fundo aqui Tá vendo? Deixa eu ir lá guardar Pra gente não ficar sem comida Então guardei Toma? Guarda Ok, thank you Tá vendo a transmissão A gente já vai ver o que que tá rolando Senhor A gente tá tentando procurar esses recursos Senhor As caixas estão no headquarters Pode ser que tenha mais recursos perto Tá? Eu sugiro que nós fazemos escarvange Em mais algumas localizações Bom É isso que a gente tá tentando fazer aqui Né? Let's go Vamos lá Vamos ver aqui Mais uma transmissão Vamos ver Chefe Eu falo pela metade dos outros cidadãos Vamos adaptar alguns lugares Para shelters Então a gente pode Então a gente não precisa passar mais Nenhuma noite Debaixo Debaixo da Do Da terra Bom Isso aqui eu tô fazendo a cookhouse Tô aqui num shelter Assim que der A gente vai fazer um shelter Tá certo? Vamos lá Porque eu tenho que construir isso aqui Tenho que construir isso aqui São muitas coisas pra construir Depois a gente faz um shelter Preciso pra 40 pessoas vivendo Uh Tem que ver Esse lugar aqui Cabe quantos aqui? Sinceramente não sei A capacidade de recurso é 49 Não é um lugar tão pequeno, né? Do outro lado aqui agora Não achei nada ali nos carvange Tá vendo? Nada aqui também Lugares menores Costumam ser mais complicados Já achou alguma coisa mesmo Então isso a gente tá construindo aqui Nossos lugares Por enquanto tá tranquilo Vai demorar um pouquinho Nada aqui também Eu poderia procurar no shopping? Poderia Só que demora muito mais galera Quanto maior o lugar Mais demora você Procurar as coisas Tá certo? Legal Deixa eu vir aqui desse lado Né? E talvez eu faça uma torre aqui Pra defender meu negócio Outra torre aqui Pra defender esse lugar Vamos ver Geralmente os bichos Eles atacam pela Pela rua mesmo Tá meio triste Que eu não tô achando nada Nos carvange agora Bem ruim isso Bem ruim isso E aí? Nada ainda? Coisas aqui tão construindo Tá certo? Nada nos carvange Meu Deus Complicado Porque comida galera Tá vendo? Como que vai rápido Bem complicado Da última vez Eu perdi o jogo por comida Eu não sei se o jogo Tá balanceado Se é pra perder mesmo Ou se Existem alguma maneira De ganhar Por enquanto eu só perdi Poderia fazer outro esquadrão Também Não é má ideia Se eu criar um novo esquadrão Eu não tenho coisas Suficiente né? Pra criar um novo esquadrão ainda Eu acho Na real eu tenho Armas Na real eu tenho Eu vou fazer no próximo dia galera Porque agora já tá no início do dia Eu deveria ter feito dois esquadrões Desses esquadrões aqui Seria bem mais rápido Tá? Essa torre tá quase pronta Que é muito boa Não vai conseguir defender a gente Aqui por um tempo Enquanto essa galera Tá recoletando recurso E aqui eu tô tentando Fazer esquadrões Repara que eu tô jogando A velocidade inicial galera Eu descobri o seguinte No pré-alfa aqui Se eu colocar Se eu aumentar a velocidade Simplesmente o tempo passa mais rápido Mas a velocidade que eu estou Pesquisando as coisas É a mesma coisa A velocidade que eu tô fazendo Escavenha é a mesma coisa Então não vale a pena Se você quiser construir Qualquer coisa Nós precisamos de recursos Mande alguns trabalhadores Cortar algumas madeiras Ok A gente já fez isso A gente já fez isso A galera já tá pegando madeira aqui Tá vendo? Dez workers Pegando madeira aqui Bastante madeira Diga de passagem Galera Se vocês repararem Eles estão aqui trabalhando Tá vendo? Dá pra ver eles trabalhando ali Talvez não dê tempo De a gente fazer Escavenha nesse lugar Não, acho que vai dar, né? Acho que vai dar Ah, galera Dá pra virar a câmera também Eu não mostrei pra vocês Mas isso aqui também É possível Pra gente virar assim Tá? Beleza Achei um Kennedy Fold aqui Praticamente nada, né? Vamos pegar aqui também Transmissão tá chegando Vamos ver Depois que a noite cai, né? É perigoso para civis trabalhar Então é melhor todo mundo recuar Voltar para suas casas Ok? A galera tá voltando Estou aqui com o esquadrão Tem pessoas trabalhando aqui Eu preciso de pessoas Trabalhando aqui urgentemente Tá Não achei nada demais aqui Eu vou colocar esses caras Na outra No outro lugar aqui Aliás, vou colocar vocês aqui Porque no outro lugar Eu acho que a torre vai defender Eu espero que a torre defenda Pelo menos Tem sinal de fumaça Vindo de algum lugar Vamos ver Aqui, eventualmente A gente vai lá investigar E ver o que tá rolando Uh O símbolo aqui é a primeira vez Que eu vejo Eu não sei o que é exatamente Senhor, o sol está ficando baixo Nós não sabemos o que vai acontecer Nós não sabemos O que vai acontecer Durante a noite Nós podemos continuar Nossas operações de escavação A noite Mas vai ser muito mais perigoso Do que No Sun House Então Voltar para o H-Key Nós devemos criar um outro esquadrão Antes de investigar Nós não temos certeza O que nós vamos encontrar lá Ok Nós devemos criar outro esquadrão Antes de investigarmos Nós não temos certeza O que nós vamos encontrar lá Tá bom Vou criar outro esquadrão Ok Vamos fazer isso Ainda bem que eu não tinha criado Então Vamos criar esse esquadrão aqui Perfeito Por que raio de motivo Não está criando esse esquadrão Não entendo Ah Acho que é porque eu não tenho pessoas livres Eu acho que é isso Galera Deixa eu até ver Exatamente Eu só tenho dois empregados Eu preciso de mais Então Deixa eu tirar a galera E agora eu consigo criar o esquadrão Exato Beleza Repara que eles estão sem arma Sem nada Então tem que fazer escavação Com ele Para achar munição Essa arma Ah não Eles tem umas arminhas normais aqui Eu tinha arminhas normais aqui É verdade Eu tinha algumas arminhas Eu tinha arminhas Tranquilo Então os dois esquadrões estão aqui Por via das dúvidas E por garantia Eu vou colocar Esse esquadrão aqui Do outro lado Para ele defender lá E a gente não perder A integridade da estrutura Que a gente já Já colocou Vimos um grupo de infectados Eles podem Eles ainda podem Não saber da nossa presença Ok Ah Se esconde por enquanto Se esconde por enquanto Vamos deixar o tempo passar Nesse caso aqui galera Como é a noite né Vou deixar o tempo passar mais rápido Ó Esse cara aqui vai nos atacar Com certeza Com certeza Ó lá Ah Acho que isso aqui foi tiro da torre Estão Estão Entendi quem que eles estão Tentando pegar aqui Eu acho que é a torre É exatamente a torre A torre deu conta Beleza Vamos ver se vai ter mais ataques Tá Conforme as noites vão passando Os ataques vão ficando Mais agressivos Tá galera Joguei por algumas noites aqui Então Eu garanto isso Ok Tá meia noite ainda Talvez mais alguém Vier nos visitar Uma coisa que tá muito Triste ainda É que não dá pra reparar Essas construções Tá vendo Porque não tá disponível No pré-alfa ainda Tá Veio atacar nós Foi eliminado Antes de chegar Outra horda vindo De onde Aqui Tá vendo Diz que andando pra lá E pra cá Ok Seis horas O sol nasce Beleza E agora A gente vai Mais devagar Deixa eu mandar um pra cá Deixa eu mandar Esse cara Pra investigar Um sinal de fumaça Aqui Ixi Não dá pra Não dá pra chegar lá E aí Acontece Como eu disse Né galera Ah o Sesc aqui O Sesc Pompé Inclusive Só porque eu falei Que era o Sesc Lá Ele não consegue Chegar ali também E aí Tá Às vezes Buga assim galera Tá Isso já era Já era Uma coisa conhecida No pré-alfa Deixa eu ver Não Deixa eu ver Se ele consegue Vim Aqui pro lado Pronto Aqui pro lado Agora sim E agora você consegue Vim aqui Consegue E aqui Consegue também Perfeito De vez em quando Buga sim Tá Não vou tentar Ir ali Não Eu deveria Ir na real Vamos lá vai Fazendo escravenha Em alguns lugares Aqui Tá rápido Noite foi fácil Mas conforme As coisas vão Irão Ficando mais complicados Achei dois Canet Fold Aqui Pode voltar Pro HQ Eu achei um Canet Fold Vou colocar mais lento Aqui Como eu disse Não vale a pena Tá O tempo passa Muito rápido Se a gente jogar Naquela velocidade Mais rápido Mais rápido que deveria Pelo menos Tem um lugar Que tá abandonado Ainda Tá Ó Coloca lá Recurso Toma Ok Let's go Pronto Thank you Pronto Agora consegui ir lá E se alguns Bugs De uma De uma coisa Pro outro Que que é isso Ah peguei Ferramenta Interessante Eu ainda não tinha Pegado ferramenta Não Deixa eu ver se eu vou Conseguir Pra cá eu venho Pra cá eu venho Também Ok Só que não parece Não É exatamente O lugar Que Que tá saindo A fumaça Vamos lá Investigar esse lugar O que que o outro Esquadrão O esquadrão Ainda tá indo Beleza Tá chegando ali Eu poderia construir Algumas Algumas Muralhas Aqui Ou coisas desse tipo Pra nos ajudar Talvez uma segunda torre Não seja uma ideia Tom transmission Vamos ver Temos alguns sobreviventes Eles deveriam estar vivendo Em condições terríveis Nos últimos anos Nós poderemos trazer ele Mas Será que nós vamos ser capaz De De alimentar Simplesmente aceito Os caras aí Bocanagem Não aceitar Os caras Deixa eu ver Se eu acho Mais um item Aqui Né Ver se a gente Acha mais Algum item Aqui Os caras Aqui estão Fazendo O Escavenger Aqui Esse escavenger Vai demorar Um tempo Aqui não achei Mais nada Aqui do lado Já são Dez horas Talvez Eu tente Pegar Aqui no parque Não É muito Grande Né A gente Está com pouco Slot Para carregar Coisas Então Vamos Lugares Menores Mesmo Eventualmente A gente Vem cá Para aproveitar Não achei Nada Ainda Vem para Cá É muito Legal Galera Se você Clicar Nos lugares Você vê O que Que era Tá vendo Isso aqui É casa Abandonada Casa Abandonada Isso aqui Por exemplo Aqui também Era prédio Aqui Já era Um mercado Tá vendo Aqui Mercado Aqui Certo Então É bem Legal E salvo Engano Nesse lugar Aqui Era um pão De açúcar Igual Disso Eu morava Nessa região Aqui Nesse lugar Era um pão De açúcar Tenho quase Certeza Disso Muito Da hora Isso Ok Não achei Nada Ainda Os caras Estão demorando Para fazer A escraver Daquele lugar Talvez Eu nem Consiga Terminar Vamos de cá Deixa eu ver A construção Aqui Essa construção A gente já Terminou Ainda Falta Bastante Na real Bastante Bastante A gente Tá com pouca Comida Complicado Eu tenho Pessoas Agora Eu tenho Cinco Pessoas Desempregadas Eu poderia Começar A adaptar Esse lugar Vamos adaptar A N Para virar Um shelter Aqui cabe 18 Cabe 60 Aqui Cabe 147 Eu preciso De um lugar Que cabe Pelo menos 40 Aqui cabe 60 60 é Meio Muito Aqui Cabe 40 Aqui Tá longe Tá trabalhando Ali Provavelmente A gente Vai Vai Dar ruim Tá Vamos Custar 82 De madeira Meu Deus Ah Aqui Custa 59 Bem Menos 20 Quer dizer Que tá custando Mais ou menos 30 Aqui tá Subindo Aqui 61 É É Literalmente Proporcional Vamos tentar Vamos tentar Fazer Aqui Vai Essa casa Vamos Faz aqui De shelter Certo Tá certo Um trabalho Tem madeira Eu tô ligado A gente vai A gente tá tentando Pegar mais Vamos lá Vou fazer Aqui Porque isso aqui É um pouco Mais fácil De defender Um pouco mais fácil Peguei mais alguma coisa A gente não Tô achando nada Aqui nessa região Isso é ruim Interessante Achar pelo menos Mais um item O Escavenjo Daqui Desse lugar Tá quase pronto Isso aqui é bem interessante Nada Oh Deus Vamos desse lado Aqui Build a Wooden Tower Deixa Consigo colocar Wooden Towers Aqui Na real Consigo O problema Que eu não lembro Como que entra Aqui Agora eu descobri Pera aí E daí eu vou Colocar a Wooden Tower Na frente Do lugar Não achamos nada Ainda Deixa eu ver Véio do céu Entra desse lado Isso é ruim Isso é bem ruim Tudo bem Vamos construir aqui Uma Wooden Tower Ok Perfeito Eventualmente Aquilo ali Vai ser construído Tá ótimo Mas aí Essa Wooden Tower Provavelmente Não tem ninguém Trabalhando nela Certo Exato Poderia colocar Mais pessoas Trabalhando nela Poderia Dá dois daqui Dois daqui Colocar esses caras Trabalhando aqui Aqui é madeira Também Vai concorrer Com outro lugar É meio Tudo bem Aqui preciso de metal Por que não tá sendo construído Ah Porque a outra parte Ainda não foi construído Também precisa de madeira Deus do céu Preciso muito de madeira Eu deveria estar Cortando mais madeira Essa é a grande verdade Vou tirar aqui Um, dois, três Três Só com três aqui Colocar todo o resto aqui A gente realmente Precisa de madeira Certo? Vamos lá Do outro lugar lá Eles já conseguiram Ainda não Treze horas Comando guys Clear Escravei e giro aqui Não tô achando mais nada Tô achando que tá bugado É possível Nessa última aqui Se eu não achar Daí eu vou pra casa Ok Deixa eu ver o que eles acharam Uh Tem quatro canet food lá A gente pegou canet food Legal Legal, legal Eles já tão Devolvendo Automático É legal Realmente precisa de comida Aqui eu não achei nada Vai embora Bora entregar aquilo ali E continuar Pesquisando na vizinhança Aqui Tá certo? Tô tentando Construir o abrigo aqui Um abrigo maior Do que o O necessário No geral Aqui falta um de madeira Aqui falta Oito de madeira Complicada a situação E madeira Nós estamos pegando aqui Entregar as coisas aqui Tá, venho buscar o restante Daquelas coisas Mano Oh, crap E agora Vem lá Ok, beleza Tem uns bugs, né, galera Tem uns bugs Parece que deveriam Descarregar as coisas Descarregou Vamos Acho que não dá tempo De fazer muita coisa Eu vou colocar esses caras Aqui dentro Porque eu acho Que vai dar ruim, entendeu A gente não vai conseguir Terminar isso aqui a tempo Não sei se vai dar tempo De pegar aquilo ali também Oh, God Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus A gente vai Perambular a noite Não é o ideal Mas o que tá ok Não, velho Você tá no lugar errado É aqui, velho Oh, crap A volta pro HQ O mais rápido possível Véio do céu Véio do céu Tá, ligaram a luz ali Volta pra HQ O mais rápido possível Infelizmente não terminando isso aqui Que era muito importante terminar Pronto Pronto Elis Olhe isso Só 16 no máximo Trabalhando Ok Posso colocar um outro Trabalhador Talvez Aqui Pronto Vamos tentar passar mais Essa noite aqui Galera Tão prontos? Vai lá, né Dá medo Algum motivo agora Nunca tô conseguindo girar a câmera Tá bom Eu sei Eu já Chamei a galera pra casa Eu tenho que matar as hordas Pelo menos uma, né Provavelmente uma vai vir Mexer o saco Muito raro Eles não encheram o saco De olho aqui Só pra ver o que tá rolando Passou dali Eles não mexeram o saco Tá ótimo Não vou reclamar não Eu só preciso buscar o resto Daquela comida ali Esse cara aqui vai vir Uh E esse cara aqui tá forte 15 infectados Uou 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 Vamos começar a atirar nesses caras Será que ele vai atacar minha torre? É Tão atacando a torre A torre tá sendo bem avariada Tá Ataca lá Uh Eles pararam de atacar a torre Agora tá atacando nesses caras Pera aí Volta pro aqui Oh crap Perdi uma pessoa Perdi uma pessoa É Não deveria ter saído E aí O cara Wilson morreu Deveria ter deixado a torre dar um jeito mesmo Tá bom O cara veio muito infectado E o detalhe é que na hora que eles viram as pessoas Eles vêm pra cima, né Eles deixam de destruir a torre E vão pra cima Mais uma horda Mais uma horda? Tá zoando Não, né A gente vai conseguir derrubar aquilo ali Antes da Ixi, mataram mais um cara lá Consegui colocar um trabalhador? Não Eu tenho um cara livre? Não Pera aí Então Deixa eu tirar um de Builder E deixa eu colocar um aqui Pronto Um das duas pessoas Atirando ali Senão vai dar ruim, né? Tô ligado Que eles tão Pidando um negócio Vai fazer o que? Velho do céu Perdi uma pessoa Mas deu certo, né Tá bom Ok Uh Será que vai vir mais um? Espero que não Vem pra cá, ok Deixar passar a noite Tranquilo Deixa eu ver se a gente vai conseguir ir lá Não Bug do milênio, né? Vamos ver agora Agora foi E vocês Que infelizmente eu perdi uma pessoa Eu sinceramente não sei como repor Talvez Vou tirar um de Builder aqui E daí eu Ai, não Sinceramente não sei se tem como repor Ah Tá Eu vou fazer Scanvanger Num lugar maior Com esses caras Eu acho Vamos fazer Nesse lugar aqui Pronto Deixa essa galera Ir buscar as coisas Deixa o restante também Trabalhando aqui Que tem que trabalhar E é isso, né? O dia caiu Então a galera vai começar a trabalhar Cadê a galera saindo? Velho Eu sinceramente Não tô conseguindo Rotacionar mais a tela não Acontece, né? Alguma coisa O Kenneth Fold Ela ainda tá chegando lá Pegou o Kenneth Fold Vim pro HP Deixar as coisas O Shelter aqui Tá sendo construído ainda Tá sendo construído Infelizmente isso aqui Não é reparado, tá vendo? Provavelmente a gente vai ter que construir Outra Torre Achei só o Kenneth Fold Por enquanto Venha pra cá Essa torre aqui Também tá pronta Precisava de pessoas Trabalhando nela Eventualmente Depois a gente olha O que tem aqui O que a galera vai achar aqui Nada demais Teleportou daqui pra cá Não vou reclamar Nada Tá Você vem aqui Vai Vamos olhar esse lugar maior aqui E continuar a saga Dos consultores Mais uma transmissão Vamos ver o que tá rolando Para todos os nossos Os infectores Estão declinando O que? Para todos os sobreviventes Imagino que é isso que eles estão falando Estão declinando Os infect... Os infectados É isso? Infections Ou será que ele tá querendo dizer outra coisa? Estão declinando Estão diminuindo É isso? Ah Não sei o que ele tá querendo dizer Não sei o que ele tá querendo dizer Busque por outros em alguma coisa Procure outros em alguma coisa O que ele tá querendo dizer O que ele tá querendo dizer? Ele pode me ouvir? Parece uma mensagem que tá o tempo inteiro, né? Interessante É, com certeza o avançagem tá sendo repetido o tempo todo A gente não sabe o que é exatamente ainda Tá Vamos trocar o canal Porque não tem muito o que fazer E é isso Galera, quer saber? Vamos ver se errar esse episódio Eu realmente espero que tenham gostado O jogo é bem interessante Dá pra eu perder um bom tempo aqui Olha que tá em alfa Tá? Tem muita coisa Tem outras armas Que eu não consegui aqui agora Mas na minha jogatina que eu fiz de teste Eu consegui pegar outras armas Eu consegui construir outro tipo de torres Tem algumas coisas que já estão construídas O jogo promete Eu não mostrei pra vocês Mas conforme... Se você espalhar muito as construções Os infectos ele pode atacar um lado ou outro E daí ele expiria na sua construção Se a construção deixa de ser aquilo Enfim É meio complicado a situação Então é um jogo bem estratégico Nessa questão de management também Pra quem curtiu O link tá aqui na descrição Clica lá Que além de me ajudar Você ainda vai dar um apoio pra galera aqui Tá bom? Mais pra gente ter vocês comigo Um abraço do ar aqui E até o próximo episódio Tchau, tchau